Se tratando de analgésicos naturais, tenho algumas dicas para passar para você. São plantas extremamente eficazes e seguras, que vai evitar que você utilize de medicamentos químicos que podem trazer algum malefício para o seu corpo. Bom, dentre elas tem o cravo da índia. Seja o óleo do cravo da índia ou um chazinho de coxão preparado em casa, você tem uma analgesia perfeita, por exemplo, para dores de dentes, ou mesmo para algum problema na pele, alguma contusão, alguma pancadinha, né? Outra planta maravilhosa é o bálsamo, aquele bálsamo da folha pequenininha e gordinha. Também é muito eficaz para dores gerais do corpo, tanto tomando o chá para dores pontuais, como dores nas articulações, ou mesmo dores como dores de dentes, novamente, ou alguma contusão que você venha a ter. Outras duas combinações que eu gosto muito é o chá das folhas de goiabeira, junto do chá das folhas de pitangueira. Ou mesmo se nós amassarmos o sumozinho, né? Amassamos as folhas e tiramos o sumozinho e a pica sobre o local, você vai perceber que promove uma analgesia perfeita, acabando com essa dor local. Tchau! Tchau!